Música Sem dúvida, com a chegada de um bebê, a casa se enche de alegria. Mas, além de alegria, a casa se enche de outras coisas também. Vamos ver? Música Hoje eu vou dar algumas dicas de como dobrar essa famosa peça, que é o bode, que nós mamães usamos com tanta frequência. Música Normalmente nós costumamos dobrá-lo e deixá-lo fechado aqui embaixo no botãozinho. Eu sugiro que ele fique aberto, porque a rotina é tão louca, que fica mais prático na hora de pegar e colocar no bebê. A dobra é simples, mas ela ocupa pouquíssimo espaço na gaveta. Música Fica bem delicadinha. Agora vai uma dica para a bode de manga longa. Às vezes nós não temos espaço e temos que colocar o curto e o longo na mesma gaveta. Para identificá-lo e não ficar desdobrando, eu vou mostrar uma técnica bem simples. Na hora de dobrar, você vai deixar uma das manguinhas para fora. Isso vai evitar que você abra o bode toda vez que vá trocar o bebê. Música Ele fica assim e você consegue visualizar bem. Agora eu vou dar uma dica para as mamães guardarem o conjunto numa dobra só. Vamos lá. Música Ao lado do trocador nós temos esses produtos de higiene que a mamãe usa constantemente. Eu trouxe essa cestinha que você pode trocar por qualquer uma outra cesta, não precisa ser necessariamente desse modelo. Nós vamos colocar dentro para não correr o risco da criança ou mesmo a mamãe esbarrar nos produtos e derrubar aqui ao lado do bebezinho. Fica prático e a mamãe vai continuar tendo os produtos sempre à mão e vai ficar sempre aqui ao alcance da mão da mamãe. Agora nós vamos montar o kit berço no bercinho aqui. Música Primeiro nós vamos colocar a colcha. Agora eu vou colocar o protetor lateral. Ele é importante para que o bebê não entre em contato com a superfície do berço. E para ficar bonito a gente pode fazer um acima aqui, bem bonitinho. Música Aqui nós temos a cabeceira, duas almofadinhas, o travesseiro. E o encosto lateral para o conforto do bebê. É isso. Música